Eu espero que você assista ao vídeo até o final. Lá eu vou fazer uma pergunta crucial. Mas fora isso, os caras dizendo que estão com problema emocional, ganhando 30, 50, 70 conto, pode isso? Fala, Nação Bulgrina, amigos torcedores do Guarani. Amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a esse pós-jogo de Guarani 0 Esporte 1, o jogo realizado hoje no Brinco de Ouro, dia 7 de julho de 2024, às 18h30. Então, para começar, já deixa o seu like aqui para a gente nesse vídeo, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, porque ao chegarmos a 2 mil inscritos, vou sortear uma camisa, uma camisa não, o Vale Presente da Guarani Store, no valor de 300 reais. Nossa, cara, a gente perde até o rumo aqui. Bora lá. Vamos lá. O Guarani iniciou o jogo marcando a saída de bola, e vindo em velocidade no contra-ataque. Foi um bom começo de jogo. Aos 2 minutos, cruzamento de Ayrton, que Marlon chegou bem perto de finalizar. Faltou um pouquinho mais lá. Aos 9 minutos, cruzamento de Bruno Oliveira, de fora da área, na mão do goleiro. Aos 19, uma ótima jogada ali de Ian. Jovem jogando uma boa partida pelo Guarani, e indo para cima, pelo lado direito, fazendo a festa lá. Aos 22, o lance do esporte, em que foi um chute da linha da grande área, e boa defesa do Vladimir, que botou a bola para escanteio. Já aos 30 minutos do primeiro tempo, o Ian deu uma entrada violenta no jogador Barleta, do esporte. Levou o amarelo e ficou barato. Foi revisto pelo VAR, foi uma entrada desnecessária, e a revisão recomendou expulsão. De certa forma, apareceu um pouco com aquele lance do João Victor no jogo passado. Entrou com muita força lá. O Ian estava bem no jogo, cometeu essa falta desnecessária, prejudicou o Bugri, infelizmente. Mas assim, a gente não vai detonar o menino não, acabou de entrar, veio com vontade, veio sem medo, e é isso que a gente quer. Atrapalhou, prejudicou sim, a gente não vai negar, mas não vamos detonar ele no primeiro erro também, pelo amor de Deus. A gente fica pedindo para a base entrar, então, poxa, tem que dar esse espaço também. Aos 35 minutos, finalização de Jefferson, e o goleiro mandou para escanteio. No final do primeiro tempo, o jogador do Guarani arrancou do meio de campo e foi derrubado pelo zagueiro do esporte. A arbitragem deveria ter expulsado, era o último homem. Assistiu o lance de novo, realmente, deveria ter expulsado. E vocês sabem, quando é lance contra a gente, aqui eu falo também, tem muito torcedor do Guarani que até reclama. Eu falo aqui também, e quando é a favor, eu tenho que falar também. Era para ter expulsado, na minha opinião, eu não sou dono da verdade. Vamos lá, vamos em frente. No segundo tempo, aos 5 minutos, Ayrton recebeu pela esquerda, cortou para dentro da grande área, e tirou o goleiro, a bola bateu na trave, quase, mas foi por muito pouco que essa bola não entrou. Aos 32, liberdade para Lucas Lima, que, poxa, a gente estava com a menos, mas o Lucas Lima estava jogando para eles, então estava meio igualado. Só que, deu liberdade para ele, ele mandou a bola para dentro da área, foi um belo passe para o Zé Roberto, a bola resvalou em dois jogadores do Guarani, e deu o gol do esporte. Depois disso, o Guarani só assustou na finalização do Lucas Paraíso, e Fábio Matheus exigiu uma boa defesa de Vladimir. Fora isso, o segundo tempo foi morno, e a derrota fez os jogadores bugrinhos saírem de campo vaiados, mais uma vez, pelos torcedores. Acho é pouco. Acho é pouco. Sobre as estatísticas, o Guarani teve 29% da posse de bola contra 71% do adversário. Ó, hoje, sinceramente, deu. Então, eu vou fazer o seguinte, hoje eu nem vou dar nota não, eu vou pegar a nota lá do Sofa Score, e ipses literes ali, do jeito que está lá, vou falar para vocês, vocês concordando ou não, é deles lá, deixo até o link para vocês aí, e nem vou perder meu tempo ficar pensando em jogador, hein, pereba do caramba. Então, vamos lá, anota aí desses perebados aí. Vladimir, 6.7, Ian Henrique, 5.7, Léo Santos, 6.8, Lucas Adel, 6.8, Jefferson, 6.8, Lucas Araújo, 6.7, Matheus Bueno, 6.8, Ayrton, 6.7, Bruno Oliveira, 7.2, e Marlon, 7.8, e depois caiu Danta, 6.5. Lembrando que essa nota do Sofa Score não é minha nota, então, é isso. Próximo aí, notas dos suplentes, a perebada suplente. Pedro Manuel entrou bem, gostei de ver, gostei de ver, às vezes a solução está ali na base, né? Pedro Manuel, 6.9, Anderson Leite, 6.8, Lucas Paraíso, 6.8, Vinícius Yuge, 6.6, e Reinaldo, 6.6. Para contratar esses caras de fora caros aí, sendo que os meninos da base entraram aí e não fizeram feio? Pô, vamos pensar, né? O Bugri volta a campo no sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Novo Horizontino, às 15h30, no estádio Ismael Jorge de Bias, em Novo Horizonte. O Guarani atuou e apanhou de novo com o seguinte elenco. Vladimir, Ian, Léo Santos, Lucas Adel e Jefferson, Lucas Araújo, depois Anderson Leite, Matheus Bueno, Bruno Oliveira, depois Pedro Manuel, Marlon, depois Lucas Paraíso, Ayrton, depois Vinícius Yuge, e Caio Dantas, depois Reinaldo, técnico pintado. O Guarani Esporte pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi nesse domingo, dia 7 de julho de 2024, às 18h30, no Brinco de Ouro. Teve a arbitragem de Magielson Lima Barbosa, do Distrito Federal, ridículo, horrível. Assistentes Lucas Torquato Guerra e Lucas Costa Modesto, que eles só servem para enfeitar, né? Eles ficam só esperando o VAR, não fazem nada. E no VAR, Daniel, Victor Costa Silva, de Minas Gerais, que deveria ter chamado o juiz no lance ali do nosso contra-ataque, que mataram, era o último homem, não chamou, se acovardou, e é isso. O público, surpreendentemente, 4.286 torcedores no Brinco de Ouro. Parabéns, cara. Toda a minha reverência a vocês. Parabéns mesmo. E vamos às considerações finais aí. Bom, primeiro vamos falar do Ian. Ele estava super bem na partida, sem medo, foi ousado, teve boa jogada, cheio de vontade. Essa vontade que sobrou, acabou ocasionando a expulsão. Ele pegou pesado no jogador do esporte, e a expulsão, na minha opinião, foi justa. Não sou dono da verdade também. E se o rapaz estivesse com o pé apoiado na grama ali, poderia ter sofrido uma contusão bastante grave, inclusive. No lance do final do primeiro tempo, o Guarani foi prejudicado, na minha opinião. Pela arbitragem, era o último homem, deveria ter sido expulso, e nem chamou o VAR. Contra o Guarani é brincadeira. Porque eu penso às vezes assim, e se esse jogo fosse fora, contra outro time de capital, e esse lance fosse contra a gente? Seria expulsado? Sendo que já expulsou o nosso, por exemplo? Não, né? Fora isso, sinceramente, fora isso, eu estava falando até com os amigos aqui, eu não sou de ficar chorando, ficar reclamando de arbitragem, ficar de chororô. Então, fora isso, pensa comigo. Do fundo da minha alma, cara. Do fundo da minha alma. Os mesmos ingredientes, a mesma receita, o mesmo resultado. Eu acho até que teria perdido no 11 contra 11. Na minha opinião, o Paraíso teria que ter entrado no lugar do Caio Dantas, pra fazer uma... Porque assim, o Caio Dantas recompõe menos, e o Lucas Paraíso não sabe marcar. E então, ou é um ou é outro, cara. Um a menos ainda. Então acabou que ficando um buraco ali no meio, ficou fácil pro esporte chegar a mais. Então eu acho isso, que o Caio Dantas, pra ficar mais plantado na frente, esperando receber algum passe em velocidade. No caso, o Lucas Paraíso. Infelizmente, isso só aconteceu, só saiu o Caio Dantas depois, e aí tarde demais, né, velho? O Lucas Paraíso não consegue marcar. Fiz uma lista aqui, olha lá, dos que, na minha opinião, pode dar a área do Guarani. Vaza. Vamos ver se vocês concordam, e se vocês colocam mais alguém. Vamos lá. Pra dar a área do Guarani. Douglas Borges, Jefferson, Diogo Matheus, Lucas Adel, Reinaldo, que deve ter um empresário mega top, né, cara? Camacho, que já, acho que já vai também, e Xai, acho que já foi até pro CRB. Vaza. Vou repetir. Douglas Borges, Jefferson, Diogo Matheus, Lucas Adel, Reinaldo, Camacho e Xai. De cara. Fora esse, se quiserem mandar mais alguns também, pode mandar. Duvido aí que muitos deles façam falta. Bom, eu fui bugrino a vida toda, desde garotinho. E era engraçado que meus amigos, né, de escola eram são paulinos, corintianos, almeirenses, né? E eu fui bugrino na série A, nos bons momentos ali, do amoroso, de Jauminha, cheguei a ver o neto. Fui bugrino na série B, fui bugrino na série C, fui bugrino na série A1, fui bugrino na série A2. E não é agora que eu vou mudar, né? Não é agora. Eu proponho mais uma vez, mais uma vez eu vou falar isso, pra nós comandarmos o Guarani. E qual que é a minha ideia? Eu sempre pergunto isso, e ninguém responde, cara. Ninguém responde. Vou falar de novo. Bora se tornar sócio patrimonial do clube? Fazer parte dos conselhos? Lançar uma chapa pra presidente desse clube? Lógico que isso não vai acontecer da noite pro dia. Mas, pô, dentro dos próximos cinco anos, bora fazer alguma coisa? Alguém vem comigo? Porque é assim. A minha ideia é fazer uma gestão participativa. Vou contratar jogador. Vou chamar aqui representantes, vou chamar quem entende de futebol. Falar aqui o que vocês acham. Quem? Nós temos essa quantia, temos esse orçamento. Quem que a gente vai trazer? O que vocês acham disso? Ou é a gente vai ficar só xingando aqui? Só xingando. Vendo a vida pessoal de não sei o que lá. Aí beleza, só xingar então. Beleza. Não vamos fazer nada. Pô, cansei já disso. Vamos fazer alguma coisa. Deixa o seu comentário aqui pra gente. Desculpa aí que eu tô tão bravo hoje, velho. Cê é louco. Tá, mas não. Deixa o seu comentário aqui pra gente. Deixa o seu like. Se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito, pra concorrer aos prêmios aí. Eu volto amanhã com a coletiva. Campinas tem dono. Quem nasceu a associação nunca será futebol clube. Nunca! Avante meu bugre. Na vitória ou na derrota. Hoje sempre Guarani. A nossa estrela aqui, ó. Ninguém apaga. Muito obrigado a todos que acompanharam esse pós-jogo até o final. Vocês merecem todo o meu respeito. Vocês merecem. Grande abraço. Volto amanhã com a coletiva. Fui. Fui.